Se a Fu viu na Jaque, esse potencial, essa força, nela e no André, e aí ela quer derrubar antes, eu não sei. É muito complicado a gente analisar qual é o jogo que cada uma tá fazendo lá dentro, né? Eu acho que existe muito assim. Olá, Valéria, linda, Neuda, Denise, Gesiele, Isabel, bora, bando de catrefata, me segue. Beijo, Isabel. A Windy, Denise, mas em qual mundo você tá vendo o Black Favorito? Isso mesmo, Denise, esquece, só você viu, gata. Bora esquecer. Mais de 1.600 pessoas, deixa eu ver o nosso like, que você vai bater 800 rapidinho, que eu quero trazer justamente esse novo meme da Nádia. Então, essa coisa da Márcia Fu, dessa reconstrução, dela ter recalculado o Rota, agora ela voltou com essa amizade com o Radamés, que eu acho que tá deixando a Carol, esposa do Radamés, muito feliz. Mas até que ponto? É isso que eu tô vendo que vocês estão ansiosos pra trabalhar essa ideia. Ela é verdadeira? Ela tá sendo falsa de novo? Qual é o comportamento de sobrevivência da Márcia Fu? Eu acho que vale uma análise nossa. Sobrevivente. Eu acho que a gente, sim, é o que eu falei. O único acerto da Nádia nesse jogo foi ter classificado a Márcia como sobrevivente. Porque isso eu concordo. Mas qual é esse jogo de sobrevivência da Márcia? Até que ponto a Márcia vai para sobreviver? Ela tem noção... Não tô chamando de criança, acho que todo mundo sempre tem noção do que faz. Mas ela consegue mesmo articular ou ter esse pensamento e estratégia de vou me aproximar aqui para ganhar ali, vou me aproximar a colar para poder destruir. Eu não sei. Eu não sei se ela tem dentro da própria cabeça essa estratégia calculada com frieza ou se são movimentos instintivos da Márcia Fu. Né? Eu não sei. Talvez. Talvez. Por isso que eu quero... Vai, bate logo mil likes pra gente assistir isso. Porque talvez me dê um pouco mais de clareza pra eu poder trabalhar essa ideia com vocês. Eu já falei milhões de vezes no Link Podcast. Vocês não terão de mim nenhum tipo de lacração de sair metendo a boca em tudo e em todos ou com uma falha ou um deslize sem eu ter um panorama e um desenho completo daquilo que eu quero ver. A minha opinião, ela sempre será manifestada pra vocês, vocês sabem disso, mas quando eu tiver uma leitura mais clara daquilo que eu tô querendo ver, daquele desenho. Qual é o momento? Márcia Fu, que desenho que eu tô querendo enxergar? Tá indo pro caminho de uma falsidade? É algo calculado? É estratégia? É a forma que a Márcia Fu encontra de sobreviver? Calculando ou é a forma que a Márcia Fu encontra de sobreviver instintivamente? E não tô dizendo que uma coisa ameniza a outra. Só que aí me daria uma leitura diferente do jogo da Márcia. Eu gosto da Márcia. E talvez eu seja um tipo de pessoa na vida, não sei vocês, que pra eu desgostar, ou faz uma vez muito grave, ou se não é tão grave, talvez eu tente analisar de outra forma, mas pra isso a pessoa já tem que ter me conquistado. Não é essa mané, não. É igual jogador de jogo aí. Não é um jogador que não me conquistou direito, deu vacilo lá, tchau, fio, acabou. Agora, dentro do jogo, pô, a Márcia Fu conquistou. Esse mérito nunca vai, não tem valor. Pra tirar essa conquista, tem que dar mancada. É mancado o que ela tá fazendo? É isso que eu quero analisar com vocês. É frio? É calculista? É uma ação de falsidade que vai desmerecer o que ela tava construindo? Se for, ok, é opinião, é livre-arbítrio. Se não for, esse jogo se movimenta muito rápido, esse jogo é dia-a-dia. Hoje tem formação de roça. É superimportante também da gente analisar. Deixa eu ver um pouco do que vocês acham. Vergonha alheia e o Black chorando. Com certeza, Daiane. Márcia faz o que lhe convém, só pensa extremamente nela. Passa o trator onde tiver que passar, Michelle Santana. Pensar nela num jogo que só um ganha um milhão e meio, eu não vou dizer que é errado. Mas aí a gente cai num outro campo, que é o quê? Da empatia, do carinho, da solidariedade, que a Jaque tem e muito. E o próprio André. Então, gente, são jogadores diferentes. Ô, Vanessa, linda, obrigada pelos meus emojis, que é uma rosa e um sininho. Vanessa, Heloísa e Nicássio. Então, cai muito nisso. Só um ganha. Sabe? A gente tem que tomar muito cuidado. O que é fazer um bom jogo dentro de um reality show? É pensar em si sem ser egoísta? Olha que doideira. É doido, né, Leozinho? É uma arte. É pensar em si sem ser egoísta. Por que pensar em si? Porque só um leva. Pelo amor de Deus, não vamos ser hipócritas aqui. Só um leva. Então, você pensa em si, mas você não é egoísta. Por quê? Porque para você chegar lá, você não chega sozinho. Você cria alianças. Você precisa ter alianças e aliados. Você pode, através dessas alianças, descobrir que você tem amigos que você vai levar para a vida. A Márcia Fu, ela não tem um baita amigo lá dentro, né? Ela teve situações que oscilaram muito. E essa questão da sobrevivência é isso. Não está errado ela pensar em si mesma. Mas cuidado para não ser falsa. Cuidado para não cometer um erro que o público não vá perdoar. Cuidado por não falar claramente com a gente. Isso é muito importante também. Se a Márcia Fu estiver fazendo movimentações para o bem dela, para a questão de sobrevivência, para ela se dar bem, contanto que ela não manche amizades e alianças que ela vem construindo, e mais do que isso, que ela deixe claro para o público que movimentos são esses. Porque se não tiver claro para o público, ah, meu amor, você está lascada. É a gente que decide. A nossa leitura tem que ser muito clara sobre esse jogo. Ah, meu sininho, Leozinho, por favor, meu amor. Tem superchat. E, ó, eita, que falta 16 curtidas para a gente mostrar o novo meme de Naja, pessoal. O novo. Márcia Fu é amiga da Oncia. Da Oncia é ótimo. Obrigada, Léo. Diz a Bárbara Mello, a Michele Santana, decepção... Ai, deixa eu segurar aqui, não deu, amor, peraí. Deixa eu ler o superchat. Daniela Costa, obrigada, linda. Acho que é falsidade, mas confesso que passo pano porque ela é muito engraçada. Então, ela continua no meu terceiro lugar. Ê, Daniela! Me identifico com o seu superchat. Não é questão de passar pano, mas cai um pouco nesse discurso que estou falando para vocês, que é superhonesto. Ela conquistou a minha final, a minha, a sua, de muitos. Ela conquistou esse pódio. Para ela sair desse pódio, eu preciso entender os movimentos da Márcia. Eu preciso entender se é egoísmo, se é deslealdade, se é mesmo um pouco de falsidade só para ela se dar bem e dane-se o resto, ou se é, mais uma vez, Márcia Fu e seu instinto de sobrevivência falando alto.